Música 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 A deleita me te ouve história tão engraçada Deu a ver assistindo, ouve a mais alta pagada O vizinho da de fora me pediu a ampliação Era bem cria com uma vaca, o varia e o gato Música Música A sua casa havia chegado um abrigador E se vizinha que tem umas roupas para me gostar Tem uma cansa bonita por si eu experimento A sua casa havia chegado um abrigador E se vizinha que tem umas roupas para me gostar Tem uma cansa bonita por si eu experimento Tem que me desculpar, mas não posso nem dar volta Senhora, nem faça as cartas, senão eu sou da forma A sua casa havia chegado um abrigador E se vizinha que tem umas roupas para me gostar E se vizinha que tem umas roupas para me gostar O vengan a cortar dos loucos Nome mais que ao prazer E naenca aqui a Irhãsase foi um suborno E se vizinha que tem umas roupas para vim E se vizinha que tem umas roupas para me gostar E se vizinha que tem umas roupas para me gostar E se vizinha que tem umas roupas para me gostar E se vizinha que tem delle devant E se for glossas para me tirando um fascinante Música Está jovem de um espalho, você tem gente Quando eu desviou o mundo Quando ele fez a missão Ele também fez o outro E fez a missão Já lançou o mundo e deu Acabou com as aguardas Deixando o mundo e o fogo E o seu Senhor Quando eu desviou o mar Não terá o mundo e o mundo O mundo está com o caminho E o estado do seu rei O mundo está com o mundo e o mundo E o seu rei O mundo está com o mundo e o mundo E o seu rei We are atuado E o seu rei E o seu rei E o seu rei A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.